Afinal de contas, cinema é a fábrica de sonhos, do encantamento e da magia. E é muito bom ver a Paraíba de uma pessoa inserida nesse cenário que mexe com os sentimentos e as emoções da pessoa. De tal maneira, eu fico muito feliz de nós estarmos aqui bem representados com um filme feito por uma TV pública, o Essência, que realmente está fazendo com que a Paraíba esteja no estrelato da fama. E a gente está com o diretor do Essência aqui, mas antes disso a gente vai apresentar o nosso diretor da Câmara. Ah, é. Eu sou o João Corujinha, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Com grande alegria que nós estamos aqui presentes em Hollywood com um documentário Essência participando desse festival, o maior festival brasileiro de cinema nos Estados Unidos. É um prazer enorme. Com muita alegria nós estamos aqui nesse tapete vermelho. E a gente agora conheceu um pouco mais dos representantes da nossa Paraíba e a gente vai falar com a diretoria agora, com o diretor do Essência. Um dos, né? São vários. E eu quero que você fale para o pessoal o que é o documentário Essência, para o pessoal que está assistindo agora. Gente, a TV Câmara de João Pessoa tem produzido conteúdo voltado para a educação, voltado para a cidadania. O Essência é mais um desses conteúdos. É um documentário que reúne diferentes personagens e personalidades da nossa sociedade para mostrar que nós podemos nos respeitar, podemos conviver, ainda que a gente pense diferente um do outro, politicamente, de ideologias. Então é mais um conteúdo voltado para a cidadania que a Câmara Municipal de João Pessoa está produzindo. Espero que todo mundo goste do Essência. A gente agradece também a presença dos representantes dos poderes públicos da Paraíba que aproveitaram essa participação no festival para criar uma agenda política aqui em Los Angeles, para levar mais ações para a nossa João Pessoa. Isso é muito importante para a gente. E Essência, quando é que vai passar no festival? Que dia? Que hora? Quarta-feira, lá no Mônica Film Center, em Santa Mônica, na sessão das três da tarde. E vamos falar um pouquinho do Spotlight. Eu vou deixar você fazer essa entrevista, porque você conhece mais do que ninguém essas pessoas que estão representando a Paraíba. E falar de trazer a Paraíba para chamar atenção aqui em Hollywood. Porque Spotlight é literalmente chamar atenção. Lugar de destaque. E eu deixo você coordenar. Valeu, Gisele. Obrigado. A gente vai ser rápido, porque a gente precisa encerrar o tapete vermelho. O deputado Eduardo Carneiro é presidente da Comissão para Assuntos Internacionais. Qual a importância de estar vindo aqui para a Hollywood, de ter audiência marcada em Prefeitura de Los Angeles, Câmara do Comércio, para a gente poder levar para a Paraíba, para João Pessoa e todas as cidades do Estado, novas ações? Ah, naturalmente, fazer pontes. Criar pontes entre a Paraíba e Los Angeles. Buscar aqui, apresentar nossas potencialidades, o que nós temos de melhor, desde o turismo até a potencialidade do audiovisual que nós temos. Nós temos na Paraíba a Hollywood Nordestina, lá em Cabaceiras. Isso, filmes que já foram premiados mundialmente. E aí falo do Auto Compadecida e tantos outros. Mas, no decorrer da semana, teremos uma agenda, uma pauta, para justamente apresentar cada vez mais potencialidades e buscar investimentos na nossa Paraíba. Então, essa é uma agenda extremamente importante para a Paraíba, para João Pessoa, muito notadamente. Perfeito. Vereador Bruno, o senhor tem projeto ligado ao audiovisual. O senhor já trabalhou diretamente com turismo, na Secretaria de Turismo. Tem sido, eu imagino, uma viagem enriquecedora. Não tenha dúvidas. Nós estamos projetando a cidade de João Pessoa e o Estado da Paraíba como um todo, para uma das maiores vitrines da cinematografia mundial, que é a cidade de Los Angeles, aqui nesse ambiente hollywoodiano. E João Pessoa se destaca por ser uma capital que, pela primeira vez, de maneira pioneira, consegue se inserir nesse festival através da premiação do documentário Essência. De tal maneira que João Pessoa se apresenta como um produto turístico muito forte e também com um imenso potencial econômico para receber investimentos não apenas aqui dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Perfeito. Muito obrigado. O presidente da Câmara, João Corujinha, aproveitou a viagem também para criar essa agenda política para que as duas cidades possam conversar e levar mais ações para João Pessoa. Ah, isso é muito bom para a gente, trocar essas experiências Los Angeles com João Pessoa. Isso só faz crescer a nossa cidade. E nós estamos aqui apresentando esse documentário feito dentro da nossa casa, da Câmara, eu como representante dos 27 vereadores lá, aqui presentes, juntamente com o Bruno e o deputado Eduardo, participando desse festival, mostrando a Paraíba João Pessoa para o mundo.